Atitude chocante de Aline Barros em meio à briga com Bruna Carla chama a atenção. A briga entre duas das maiores cantoras do segmento gospel tem movimentado as redes sociais. A cantora gospel, Aline Barros segue dando um show de maturidade no caso em que se tornou uma grave cicatriz entre a amizade dela e da cantora Bruna Carla. Para quem não se lembra como começou essa confusão, a amizade entre as cantoras gospel foi estremecida depois que Aline Barros decidiu lançar a mesma música que Bruna Carla já estava programando para lançar também. Nazareno seria lançado em abril do próximo ano por Bruna Carla com uma mega campanha de lançamento promovida pela gravadora MK. Porém, Aline Barros anunciou o lançamento para dia 14 de dezembro de 2023 da mesma canção. Bruna Carla e a gravadora MK até tentaram antecipar o lançamento para o dia 12 de dezembro, só que eles desistiram para evitar um fracasso devido à falta de tempo para promover esse lançamento. Então, eles acabaram ainda desistindo de lançar o single e todos os posts sobre o lançamento foram apagados do Instagram de Bruna Carla. Eu não sei se no in-off as duas tiveram alguma conversa sobre isso, mas Bruna Carla quis deixar a indignação dela pública parando de seguir Aline Barros no Instagram. E até o momento nenhuma das duas se manifestou publicamente para falar sobre esse acontecido. E apesar de Bruna Carla se mostrar bem indignada com a situação, Aline Barros não deixou de seguir Bruna em nenhum momento. Se você fizer uma pesquisa rápida lá no Instagram, você vai poder perceber que Aline continua seguindo Bruna, mas a Bruna Carla decidiu não seguir mais a amiga. Alguém avisa a Bruna Carla que o rancor faz mal ao coração, hein?